Salve, salve, rapaziada! Atlético 0, Cruzeiro 1 no primeiro clássico da Arena MRV. O Atlético jogou muito aquém. Não demonstrou aquele futebol que jogou contra o Palmeiras. O Cruzeiro foi muito melhor que o Atlético e mereceu ganhar. Mas teve muita coisa que aconteceu, o extracampo também, que prejudicou o clássico. Por exemplo, na torcida do Cruzeiro não foi vendido bebida alcoólica. Na torcida do Atlético tinha, mas na torcida do Cruzeiro não. Então, se for assim, se vende em uma, vende em outra. Outra coisa também, material de higiênico, o pessoal usar também não tinha na torcida do Cruzeiro. Agora, enquanto a partida, não é só por isso que a torcida do Cruzeiro pode apedrejar o estádio do Atlético. Teve vários assentos quebrados, teve outras coisas também danificadas. Então, a gente tem que olhar isso aí. Agora, teve uma coisa também, um fato que aconteceu que é inadmissível. A diretoria do Atlético brigando com a diretoria do Cruzeiro. Teve uma parte lá que foi fazer a entrevista do Cruzeiro e eles queriam colocar uma faixa por cima da Arena MRV, só que não podia. Aí, a diretoria do Atlético foi lá, desligou os microfones. Eles deram entrevista com os microfones desligados. Então, gente, vamos deixar essa euforia, essa briga, mas tem que ser sadia. Para dentro de campo, para o griso das torcidas, não vão levar isso para fora, não. Isso é uma vergonha. Perdeu, perdeu. É isso aí. Acabou. A bola para frente. Agora, a gente está manchando um clássico importantíssimo do futebol brasileiro por causa de briga à toa. Então, vamos rever isso aí. A galera que gostou, compartilha esse vídeo. Fala aí o que vocês acharam. Tamo junto. É nóis.